Fala pescadores, beleza? Começamos uma pescaria aqui hoje Eu e Joel aqui Tá bem quente hoje, vamos ver se é um peixinho Que nem todo dia que tá quente sai peixe Acabou de chegar na lagoa aqui Esquecendo uma água Joel comprou uma aguinha mineral ali pra nós É isso aí Não esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like pra ajudar a gente aí Compartilha aí com os amigos se gostar Valeu? Vou mostrar peixe pra vocês aí hoje Alô Lapinha boa que eu já acabei de pegar ali gente Ó Vou levantar pra ir lá filmar Pra vocês Tá enganchando no mato Mostra a cara Apresenta lá pra trás aí Aí ó Parece que no sistema é dois anzóis na linha Vendo o que? Na minhoca? Na minhoca, que aqui bota dois tipos de isca Se não vinha um, não vinha outro É Um anzóis em cima que ela veio Tem mais um anzóis aqui embaixo Pesca dois anzóis Isso aí Vamos pra próxima Meu pesqueirinho aqui Guarda-chuva Apesar que não tá tendo mais sol Vamos pro próximo Um anzóis aqui Vamos pro próximo A questão de soltar ele Eu tinha até esquecido de levar Mas os próximos que eu pegar aqui Eu guardo Hoje é dia dele É um bicho difícil para limpar Mas pensa no peixe gostoso Como o parceiro ele está levando Cuidado com você Isso aqui nem caviar ganha É mesmo Nem caviar ganha mesmo Oh nega Não embola minhas linhas não É que fim É que fim Demorou mais Olha Demorou mais Vamos ver Trapinha Doido Tava para achar que tinha acabado Trapinha galera Tem vida mais barata Mas não presta não Verdade Tem vida mais barata Mas não presta Tava para o óleo Meu peixinho faz tempo Que nós comemos peixinho aí Olha aí galera Como é que é a carne dele Carne vermelha O joelho acabou de passar a faca ali Ele tem um casco duro Está vendo Aqui é a casca dele Só que se você tiver uma faca Com a ponta amolada Você consegue limpar ele Pensa numa carne gostosa Não tem espinha Só tem aquele Tipo como se fosse a coluna Só tem aquela espinha do meio mesmo Carne vermelha Gostosa Carne desse peixe Tem esse que bota na água Água quente Bota ele na água quente Até com a mão Você tira a cabeça E vem descascando Nem você descascar Com a banana mesmo Está vendo Já acabou de Limpar ele aqui Para estar mostrando para vocês Só que na água quente Eu não gosto muito não Que perde o sabor Mas você trata dele na faca Assim mesmo É um pouco mais difícil Mas está muito bom Está vendo Você passa a faca no meio Nas costas dele Depois vem E vem puxando assim a lateral Descascando para um lado Descascando para o outro E aí Muito bom Abraço Calma Ó a espinha Ixi Como é isso? Um dólar prima Que bom E aí moço Foi que ela se afundava Foi que ela se afundava Agora passeia muito direto Não fiz conta é Está puxando na outra É galera Que hoje só vai dar ele Aqui ó O bicho dos cascos duros Tem um casco duro Mas pensa no peixe Bom Carne vermelha Peixe gostoso Vamos pegando ele aqui devagarzinho Daqui a pouco nós vamos embora Segura Se Deus está dando ele É ele que nós vamos levar Não é não Caboge? Ô caboge Vem de novo Vai dar panelada Não tem tu vai aqui mesmo Olha aí galera Mais outro caboge Chamei de caboge Chamei de cascudo Chamei de bufão Hoje nós vamos chamar ele É na panela Ó Dá para ele não furar tua mão aí Ó Jão Aquele peixe Que vocês chamam de peixe sapo Que tem lá no Rio de Janeiro Ele Trata do mesmo jeito Do desse aí Ou não come ele Não come Mas ele é Ele está diferente Você tira dele Aquela pele dele Tem uma pele Tipo Tira aquele couro dele Vem ter mais um bufão Ó Vá Não tem vergonha não Eu sei que você está aí Vai Mais um bufim Só um bufim Desça Ó Nego Traíra Jão Vai cortar a linha Vai cortar a linha Vai cortar a linha Olha aí galera Não foi bufão dessa vez não Traíra Não vai cortar a linha não Porque ela já está para fora Pode pegar meu dedo Aí Não pode desacreditar Desacreditando galera Achando que era Outro cascudo E olha o que que era Traíra na Minhoca Não tem castor Tive sorte Não cortou minha linha Mas durante esse horário assim De 5 horas Isso começa a rodar aí E hoje a gente está levando A gente vai comer Quer comer um peixinho Não é traíra grande não Mas Dá para Fazer um frito Valeu Mais um milhão Galera O posto da tilapa daqui É tudo desse tamanho Aqui não tem tilapa Mais um Aí Mostra aqui Mostra peixes aí Aí galera Olha o peixinho Cabal de tratadinho Que carne mais linda Olha que maravilha Mostra a bandeirinha Olha Esse aqui Todinho E tem mais hein Valeu galera Tá indo embora Já tá escurecendo Lá tá se carregando Amanhã tem mais Gravação pra vocês aí Valeu Valeu galera Um abração Vamos juntos Valeu